Ouvindo murmurar da cachoeira Nas águas que desabam nas pedreiras São as mais belas horas que existem em minha vida Ver a madrugada nascer florida As árvores balançam calma seus fortes galhos As flores de frio gemem sem agasalhos E os passarinhos vão-se a cantar e a deslumbrar Quem de longe assiste o sol raiar Quando o sol descamba, calma o horizonte E os passarinhos voltam aos seus ninhos A lua no céu tristonha, além a serração Enche de esperança meu coração Ouvindo murmurar da cachoeira As árvores balançam calma seus fortes galhos As flores de frio gemem sem agasalhos E os passarinhos vão-se a cantar e a deslumbrar Quem de longe assiste o sol raiar 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 Ouvindo murmurar da cachoeira Ouvindo murmurar da cachoeira